Bom, nós vimos então que o transistor permite controlar a corrente entre dois terminais com a tensão presente entre outros dois terminais. E isso permite a construção de amplificadores. A gente acabou de ver como a gente polariza eles. E agora eu queria falar para vocês sobre as possíveis topologias dos amplificadores. Ou seja, onde que eu posso colocar o meu sinal de entrada e onde eu posso extrair o meu sinal de saída. Vamos dar uma olhadinha nas diversas possibilidades aqui que eu tenho. Então eu poderia colocar a minha entrada na base, aqui no coletor. Ou no emissor. Seriam três possibilidades. E eu posso também extrair a minha saída dos mesmos três lugares. Eu posso extrair a minha saída aqui do coletor. Eu posso extrair a minha saída aqui da base. E eu poderia extrair a minha saída também aqui do emissor. Então eu tenho três possíveis locais de entrada, três possíveis locais de saída. Em princípio eu teria nove combinações diferentes de entrada e saída. Mas antes de mais nada, notem que se eu colocar a minha entrada e a minha saída no mesmo terminal, eu não estou amplificando nada. Não faz sentido nenhum. Então, isso a gente já pode eliminar. Então nos sobram seis combinações, que a gente vai analisar um pouco melhor agora. Então vamos montar uma tabelinha com entradas e saídas. E eu posso pôr na base, no coletor e no emissor a entrada. E a saída ser na base, no coletor e no emissor. Então a gente já viu que não adianta colocar na mesma posição. Tem uma outra coisa. A gente já viu também que a corrente de coletor e dreno, que a corrente do coletor, ela não varia com a tensão VCE quando eu estou no modo ativo. Ou ela praticamente não varia, né? Portanto, não adianta eu colocar minhas fontes no coletor. Então, ter uma entrada no coletor também não faz sentido. Sobram, então, quatro possibilidades. Mas antes da gente prosseguir, tem mais um detalhe. O transistor, ele trabalha variando a corrente IC em função da variação de VBE, certo? Logo, se a tensão de saída não tiver relação com IC, o transistor não vai funcionar como amplificador. Então, colocar a minha saída na base também não vai fazer sentido nenhum. Sobram, então, agora três possibilidades, que são eu colocar... Então, tem aqui três possibilidades. Eu posso colocar a minha entrada na base e ter minha saída no coletor. Eu posso colocar a minha entrada de novo na base e ter a minha saída no emissor. E por fim, eu posso colocar a minha entrada no emissor e ter a minha saída no coletor. Então, essas são as três possíveis topologias pra um transistor funcionar como um amplificador. E elas vão ter nomes. Essa primeira daqui, a gente vai chamar ela de emissor comum. porque o emissor é que vai estar aterrado. Esta segunda ela vai ser conhecida por seguidor de emissor. Porque a tensão no emissor ela vai ficar seguindo as variações da tensão de entrada. Ou coletor comum, tá? Porque o coletor estaria aterrado. E por fim, nós temos o nosso terceiro nossa terceira topologia que é conhecida por base comum. Porque aqui a base é que vai estar aterrada. Agora, notem que tem uma coisa importante aqui. Essas topologias elas só têm influência em pequenos sinais. Ou seja, essas topologias não têm relação com a forma de polarizar o meu transistor. Então, o que que varia de uma topologia para outra? O ganho e a impedância de entrada e saída. Bom, já dá pra ver, né? Que só do fato de eu colocar a minha entrada ou na base ou no emissor vai mudar a impedância vista por essa fonte. se eu colocar a minha saída no coletor ou no emissor também vai mudar a impedância de saída vista por uma possível carga. E essas relações também mudam os ganhos observados. Então, vamos ver como é que se comportam essas três topologias em relação a ganhos e impedâncias. das três topologias. 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 das três topologias.